E se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo e consertar um pequeno erro do passado? É que faltam duas semanas para o concurso de lambada, né? Será que o Gui vai querer dançar comigo? Ah, eu não, pagar sonhos de mico, cara. Lembra do concurso de lambada na escola? Eu sabia que ia sobrar dessa maldita lambada. Olha, eu só tô te falando isso pra você entender o que eu tô querendo dizer. Quer uma dica? Apaixone-se novamente! Onde é que eu tô? Aqui não. Tendo antenada FM, o seu pedido é uma ordem. Podem conversar. Eu espero que os meus anjos não aprontem. Muito! Um sabadão desse a gente aqui vendo uma vela, né? O que a gente vai fazer, então? Tô tentando conversar com você numa boa e você... Foi muito ruim ter visto que eu vi, Guilherme. Eu não sei se eu quero ficar com você. Com Marcos Otávio, Fernanda Bastos, Maria Aparecida Carvalho, Denise Oliveira e meia Gabriele Lagrota. Apresentando... Participação especial de Gustavo Mendes. Professor Silvestre, de biologia. Atriz especialmente convidada, Narjara Tureta. Me dá esse foco, hein? Pô, dona Beirinha. Não tem mais pô, nem menos pô. Tom, professor. Se deixar, daqui a pouco esses meninos vão querer trazer pra dentro da sala de aula televisão, videogame, telefone. Imagina como se isso fosse possível. Ainda bem que não é, não é mesmo? É, ainda bem que não é possível. A melhor fase da sua vida está de volta. Viaje com essa turma de 9 a 90. Olha, professor, você é novo aqui, mas eu já fui com a sua cara. É, e eu já tive a sua cara.